Essa semana, a Cocatrel anunciou os 12 vencedores do prêmio Melhores Cafés Cocatrel Safra 2021. Esses cafés são exportados por valores expressivos, que são repassados aos cooperados. São industrializados e disponibilizados para venda nas cafeterias e loja online da cooperativa. E o produtor fica com 25% do valor de venda. Cocatrel. Mais benefícios, mais vantagens, mais resultados. Cocatrel.